Os dois time dele tá nada a ver. Vamos jogar com a Bandinha, que a Bandinha até agora tá difícil jogar. Cadê o Sorento? Vamos ver se vai aparecer de Orfeu, né? Porque o Orfeu tá acabando com a minha Bandinha, eu jogo de Bandinha, o cara vem com Bandinha e eu apanho pra caramba. Eu tô procurando o Sorento. Eu preciso escrever aqui, né? Vai acabar o tempo e eu não encontrei o Carinha. Quem que seria a Rosinha, Monteiro? Ah, e não veio, mas aí eu já gostaria que viesse. Por exemplo, a Shaolin nesse time, né? Bate, comandante Pandora, eu gosto de jogar com Shaolin. Quebra as pernas. Esse time aqui, o problema... Vai ser esse aqui. Deixa eu ver. Não, até que ele não vai usar comandante Pandora, né, velho? Show de bola. Comandante Pandora vai conseguir ativar na rodada 2. Su acerca de 2. O Believe Ever requires no rote, no games e na maioria dos cures. Jurei 3 de energia? Ah, é por causa da있ora Roca? É mesmo, hein? Jurei 3 de energia ficou show, velho. Mas é que vai essas curas loucas aí, hein? Ah, vamos tentar a sorte aqui. Ah, eu tô sorando pra dormir, bem feito, compadre. Ah, deixa eu pensar, só resetar alguém, velho, tô pensando que só resetar alguém. Acho que vai resetar a Lune, vou poder resetar a Lune na próxima rodada. Ah, a Juni não dá pra resetar, vai ativar aqui de novo. Deixa eu resetar a Lune aqui. Tô jogando depois do Comandante Pandora, isso é o que importa. Tô vendo que vai causar dano pra caramba ali na minha Pandora, né? Ah, é, velho, esqueci que o sono do Sorento não é profundo, né? Só no Plop. Não seja energia, hein? Vai dar pro Sorento dar uma metade ali se eu sobreviver, hein? Vamos lá, Sorento no seu último suspiro de vida. Ah, é, a vaca atirou, né? As energias. É, pereci aqui, vamos lá, atacando aqui. Pra lenda, vai dormir, cara, vai dormir que você tá muito chato. É, o problema é agora que ela vai transformar, né, o meu carinha ali, tchau. Cara, cuidado, hein? Que zica. Hum, deixa eu pensar aqui. Vamos ver isso aqui só pra dar um shieldzinho a mais aí, de nada. Mas isso aqui é só kill aqui do Alune, né? Ele tá com aquele cosmo novo lá, estranho. Nossa, vai ficar com 100% de... 60, né, por cento de dano esse. Sobrevivi, cara. Gera lenda aí, ó. Ah, vai começar esse loop e agora o Comandante Pandora, velho. Que inferno. É, essa aqui... Tem que esperar o meu Ofeu destransformar pra ele começar a causar dano. Ah, se eu tivesse de roca bateria o quê? 30.000. 5 de quanto de energia, tá? É, vai jogar mais não, filho. Ganha esse Comandante Pandora aí. Vai ficar no loop eterno, essa bosta. Ele podia ativar a skill dele com o faraó, né? Depois que ele destransforma. Ah, e agora ele tinha que ativar a skill agora, né? Ele sai correndo e tal. O RNG que não ajuda, gente. Eu nem sei quantos selos... Quantos selos que eles têm aqui? Não dá pra contar, não? Quantos selos que eles têm? Qual que é o selo de Lira? Ah, eu tô viajando, né? Porque, tipo assim, eu tô querendo que ele use essa skill. Mas o que que acontece? Aquela skill, ele... Aquela skill minha tá no level 1. Ele não vai fazer nada, não, mano. Aumento de dano 25%, hein? Nossa, isso aqui é prorrogar a derrota. Isso se chama prorrogar a derrota, galera. Não façam isso. Agora, ó... Eu vou... Desse eu vou causar mais de... Não sei quantos porcento de vida dela aí. Não causou nada. E o Occeus aqui, ó... Ele tá causando dano no flagelo, né? No choque. O cara ainda não percebeu. E aí... O que que acontece? Como o flagelo não está mais em campo, o... 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 Eu te decepciono! Oze... O que que a gente faz? O que que a gente faz? O que que a gente faz? A gente... Usar esse ataque tosco aqui, ó. Ficou metade da vida dele só. O... O... O cara ainda usou isso. Não curei tudo, cara. Eu curei tudo, será? Quantos ricos que o meu carinha tá ativado? Ele tá com duas deuses ativadas, né? Ah, será? Ah, não, velho. Ai, velho. Eu falamento pra você, viu, Mark? Mas... Foi, né, velho? Ah, não acredito que eu vencione. Ai, ai, ai. Eu acho que quando entrou o flagelo no Orfeu, ele não desativou as minhas skills. As skills ficaram ainda ativas. Ele tava, acho que dando dois ou três ricos lá, velho. E tava com, sei lá, 50, 100% de aumento de dano. Ah, foi muito bom, cara. Foi muito bom. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma